Na hora de pagar as contas, muita gente acaba optando pelos meios digitais. Pensando nessa facilidade, os vereadores da Câmara de Picos aprovaram por unanimidade o projeto de lei que solicita da Prefeitura formas rápidas de pagamento para os contribuintes, por meio do PIX e QR Code. O projeto foi apresentado na Câmara pelo vereador Matusalém Almeida, do PTB. A gente viu a necessidade através da cobrança da população, buscando meios mais tecnológicos de pagamento. A gente viu a necessidade porque a Prefeitura de PIX só fazia o pagamento dos tributos através de boleto físico e aí com o QR Code, com o link de pagamento, meios mais tecnológicos de pagamento, surgiu a necessidade de colocar uma lei para que a Prefeitura pudesse se adequar a essas novas tecnologias. Então a gente entrou aqui na Câmara Municipal com essa lei, buscando de fato facilitar a vida do contribuinte, aquelas pessoas que pagam os seus tributos, o empreendedor que quer empreender e vai agilizar muita coisa para a população de Picos. A Prefeitura de Picos tem o prazo de 120 dias para se adequar à nova lei, que vai trazer maior praticidade à população e facilitar a arrecadação dos tributos pelo município. Facilita até a arrecadação do município, onde o prefeito vai poder arrecadar mais, a Prefeitura arrecadar mais de forma ágil, porque a pessoa vai estar pagando ali através de um QR Code, é bem rápido e aí vai arrecadar os tributos de uma maneira mais ágil. Quando o serviço estiver disponível para a população, as formas de pagamento serão divulgadas através dos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Picos. Vai ter toda a divulgação, a publicidade é importante para que isso seja feito, mas a forma prática é essencial. Quando a pessoa receber o seu boleto em casa, o IPTU, ou quando vier tirar alguma taxa, alguma contribuição a ser paga aqui no município, na Secretaria de Finanças, de antemão a pessoa já vai ver ali o QR Code disponível, um link de pagamento, que é a forma de facilitar hoje em dia quem paga os seus tributos. Eu acho que a maioria das pessoas pagam os seus tributos através do Picos. Eu acho que a maioria das pessoas pagam os seus tributos.